Música Rotulado como nada mais nada menos do que a maior promessa da história do MMA por Javier Mendes o líder da American Kickboxing Academy, um dos caras que ajudou a produzir Daniel Cormier, Caim Velasquez, Luke Hockold e Habib Nurmagomedov Aaron Pico de apenas 22 anos chegou a sua segunda derrota por nocaute consecutiva no Bellator estando apenas 4-3 no MMA, um jovem tão acostumado às vitórias chega numa encruzilhada será que com tantos traumas acumulados em apenas 2 anos de carreira ele continua na modalidade? pra quem nunca ouviu falar no rapaz eu explico o tanto hype o Aaron Pico foi campeão mundial cadete e vice campeão mundial júnior mais ou menos aí a categoria de base do wrestling mundial e também na base nos Estados Unidos ele foi campeão nas 3 modalidades do wrestling em folk style, estilo livre e luta greco-romana ele foi o primeiro adolescente nos últimos 40 anos que chegou a seletiva olímpica do time americano porque lá eles consideram 19 como adolescente, né? 19, né? 9 adolescentes na seletiva mesmo tão jovem ele enfrentou 3 campeões da primeira divisão da NCAA que é o sistema universitário americano bateu 2 desses caras mais velhos e empatou com o Frank Molinaro na decisão nos critérios de desempate ele acabou perdendo e foi ali um reserva do time americano nos últimos jogos olímpicos só que não para por aí durante todo esse tempo competindo no wrestling o Aaron Pico também competiu e treinou boxe ele foi campeão júnior do Golden Glove que é o maior torneio de boxe amador dos Estados Unidos foi campeão californiano, campeão europeu e tem muita gente que o acompanha de perto e diz que ele é até melhor no boxe do que é no wrestling seus treinamentos pro MMA começaram inclusive antes dele atingir a maioridade tem um boato antigo no meio do MMA não sei se vocês lembram do Josh Thompson ex-campeão peso leve do Strike Force que chegou a ser se eu não me engano o top 5 ou top 10 do UFC ele tinha uma luta importante no Ultimate e teve que ser retirado ali em cima do laço e o boato que chegou da American Kickboxing Academy é que ele tinha sido nocauteado pelo Aaron Pico outro detalhe curioso o Aaron Pico já foi chamado pelo Freddie Roach treinador de boxe do Manny Pacquiao pra ser sparring do Filipino antes de alguma das suas lutas mais importantes vale ressaltar que até a última luta que foi no Bellator 222 do último sábado contra o Adam Borix a gente só tinha visto ele boxeando no MMA tanto que as suas 4 vitórias são por nocaute no primeiro round a grande crítica a ele nas suas primeiras lutas é que ele pegou o modus operandi do wrestling e trouxe pro MMA isso geralmente não converte tão bem porque ele é um lutador extremamente agressivo daqueles que acham que o ataque é a melhor defesa como num time de futebol que toma 3 gols mas faz 4 então ele é 100% risco 100% ofensivo não liga muito pras linhas de defesa e aí quando você tá tomando soco na cara com luvas de 4 onças apenas com um golpe pesado no lugar certo tudo pode mudar e o garoto ainda por cima escutou as críticas concordou com elas e foi atrás de um campo mais estratégico que bolasse um plano de jogo menos arriscado que ele pudesse começar a ganhar com mais tranquilidade mais autoridade pra ganhar confiança e lá pra frente mais maduro passar a soltar os cachorros e na Jackson's MMA escutando o Greg Jackson e o Michael Winklejohn dois treinadores condecoradíssimos os caras que bolaram todo o jogo do John Jones ele voltou a raiz começou a ser wrestler no MMA pela primeira vez a gente viu o wrestling do Aron Pico contra o Adam Boric um húngaro 12-0 no MMA maior do que ele bem grande pra categoria até 66kg né o cara de 1,80m e tava controlando bem a luta venceu bem o primeiro round tava vencendo o segundo round mas depois de botar pra baixo levantar ele acabou telegrafando uma entrada de queda e o rapaz o húngaro muito talentoso tanto que tava invicto no Bellator entrou com uma joelhada voadora e apagou o pico de novo e o que se viu nas redes sociais na sequência foi uma tempestade de críticas em cima do Bellator e do Scott Coker estragaram o garoto botaram ele aos leões ele não tá pronto tá começando no esporte o Henry Corrales é um cara com 20 lutas profissionais só deram cara duro pra ele pra machucar o garoto e por aí vai mas aí também fica complicado né o Scott Coker é muito criticado por ter protegido o Michael Page durante todos esses anos e muita gente acha que o protecionismo atrapalhou a evolução do rapaz que poderia já ter acontecido no MMA antes né e ficou meio preguiçoso existem algumas teorias e agora ele dá os caras duros pro Aaron Pico e também não pode tem que proteger mais o garoto é claro que o ideal é achar um meio termo mas em entrevista à ESPN o Scott Coker deu a entender que a carreira do pico foi planejada junto ao staff do lutador então os caras também queriam que ele pegasse logo os mais duros porque era tamanha confiança nele no background dele e quão bom o cara é que achavam que ele já podia chegar fazendo a diferença no MMA o Chael Sonnen no seu canal no YouTube ainda bateu na tecla de como o MMA não é uma ciência exata às vezes 2 mais 2 não é igual a 4 que o Aaron Pico é um dos caras mais disciplinados que ele já conheceu na vida ele é aquele cara que não bota uma gota de álcool na boca que vai dormir 9 e meia da noite no fim de semana pra acordar 5 e meia da manhã 6 horas da manhã pra fazer 2, 3 treinos no domingo ele é esse tipo de cara ele é extremamente vitorioso talentoso forte mentalmente fisicamente prendado faz tudo certo e mesmo assim a gente tá aqui o cara quase com o cartel empatado em número de vitórias e derrotas sendo que agora entra em cena de forma ainda mais pesada a pressão psicológica o cara que foi apagado duas vezes em sequência foi finalizado na primeira luta depois de ter levado um knockdown já teve naquele lugar escuro pode passar a duvidar de si mesmo o José Aldo o maior campeão da história dessa categoria o peso pena disse que depois de perder pro Max Hollow é a segunda luta achava que não conseguiria mais vencer ninguém então ser humano é frágil até um rapaz extremamente competitivo como esse pode não conseguir recobrar a autoestima e desabrochar nesse fenômeno que todo mundo achava que ele ia ser aliás como eu sempre digo esses rótulos não servem pra nada são um grande desserviço pros atletas o novo fenômeno a maior promessa o novo Zico o novo Pelé é uma pressão psicológica que bota em cima do cara desnecessária MMA é um esporte multidisciplinário é extremamente complicado e ingrato é o triatlon da luta não adianta você ser o melhor nadador ou o melhor corredor que de repente na soma você não vai tão bem isso vale pra qualquer grande promessa o Rodolfo Vieira maior nome do Jiu Jitsu a migrar pro MMA na última década o Abdul Rashid Sadulaev campeão olímpico que pode chegar no MMA sendo bicampeão olímpico nada é garantido nem pra eles pode muito bem ser que eles não vinguem nessa modalidade sobre o pico apesar da situação extremamente delicada pode ser que tenha pressão de amigos e família preocupados com os danos que ele tá levando sendo tão jovem eu acho que ele vai seguir em frente a vaidade do competidor que ele é não vai deixar ele parar e ir embora do esporte dessa forma se no médio e longo prazo ele vai ser campeão do Belator ou de qualquer outro grande evento eu não sei mas ele tem totais condições de pelo menos fazer uma carreira decente talvez todo esse race pessoal dizendo que ele é uma baranga que ele é fraco que ele não é nada disso sirva até de combustível pro rapaz dar a volta por cima e também não machucaria se o Scott Coker desse um desafio um pouco mais temperado na próxima rodada pro rapaz se desenvolver mas como sempre pessoal essa é apenas a minha opinião os meus dois centavos o que vocês acham aí que o futuro reserva para o Aaron Pico comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e para as principais notícias do dia a dia sigam o Instagram do Sexto Round os meus dois centavos de forma um pouco mais expressa o link é o primeiro aqui na descrição um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí